Esse é o metralha dos becos, só o mandelão original Esse aqui tem crise da CP Um bruxo, dois bruxos Quer silicone, quer iPhone, pode pá que eu vou bancar Senta na pica do chefe que depois tu vai mamar Senta na pica do chefe que depois tu vai mamar Vai mamar, vai mamar, que depois tu vai mamar Vai mamar, vai mamar Vai mamar, 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 mamar Mamar, 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 mamar Que depois tu vai mamar Morena cavala gostosa, vem com tudo na minha piroca Se é do job, no carro, nós joga Ela virou presença, agora tá gostosa O tempo tá passando que é hit Ela trans, ela fuma, raciste Vai na sorte onde os drags reside Extremo leste, nós tá sem limite E na tiradense Ela vem pra ganhar pau Ela vem pra ganhar pau Ela vem pra ganhar pau Ganham pau Ganham pau Esse é DJ Chris SP Um bruxo, dois bruxos Quer silicone, quer iPhone, pode pá que eu vou bancar Que é silicone, que é iPhone Pode ir pra que eu vou bancar Senta na pica do chefe Que depois tu vai mamar Vai mamar, vai mamar Que depois tu vai mamar Vai mamar, 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 mamar Que depois tu vai mamar Morena cavala gostosa, vem com tudo na minha piroca Se é do job, no carro, nós joga Ela virou presença, agora tá gostosa O day con tá passando que é hit Ela trans, ela fuma, raciste Vai na sorte onde os drags reside Extremo leste, nós tá sem limite E na tiradex, ela vem pra ganhar pau Ela vem pra ganhar pau Vem pra ganhar pau Ela vem pra ganhar pau Ganha pau, ganha pau Ganha pau, 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 pau Ganha pau, 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 pau